Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, o vídeo de hoje é para mim estar mostrando para vocês algumas suculentas que eu comprei e eu gostaria de dividir com vocês. Mas antes, pessoal, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Um tempo atrás aí eu apresentei essas duas Loveling Rose para vocês e dessas duas suculentas eu tirei nove folhinhas. Pessoal, vou mostrar para vocês agora como que estão as folhinhas dela. Olha só, brotaram todas, gente. Olha que coisa mais linda. Eu tirei nove, todas as nove brotaram. Olha só, que lindeza. Bem que falaram mesmo que ela é de ótimo cultivo e ela é bem, bem generosa para dar filhotinhos assim pelas folhinhas. E é rapidinho, gente. Olha só que coisa mais linda que tá, né? Olha só, pessoal, que espetáculo. Essa daqui é a Echeveria Lutea. Muito linda, né, gente? Olha só o detalhe dessas suculentas, folhas dela, gente, que lindeza. Eu tô apaixonada. Fazia muito tempo que eu queria comprar essa suculenta e agora eu consegui. Olha que lindeza, gente. Pessoal, eu fiz essa compra com a Jo Bela Flor, viu? Faz uma visitinha lá no canal da Jo Bela Flor, que ela tem o telefone lá para você estar visitando o catálogo dela lá, que a Jo tem muitas plantas, muitas plantas lindas, 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 gente. E as plantas delas são bem saudáveis, viu? Deu para perceber aqui. E eu também gostei porque a Jo, ela cultiva as plantas dela no tempo e eu gosto de comprar uma planta assim, de pessoas que cultivam no tempo, porque chega aqui não dá problema nenhum. Elas já estão no tempo, ó. Choveu ontem, choveu hoje já e elas estão aqui. Já tem cinco dias que elas estão aqui comigo. Olha só que lindeza. Então essa é a Lutea, a Echeveria Lutea. Essa daqui é uma espécie de colorata, linda, 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 de viver. Olha só, gente, o detalhe dessa. O que me chamou a atenção dela foi essas pontinhas lindas, rosadas, né? Que coisa mais linda, né, gente? Muito fofa. Essa daqui é a Kubik Frost. Eu acho que é assim que fala, Kubik Frost. Muito linda, gente, também. Ela é um... não tá muito grande, não. Ela é um pouco pequena ainda, mas ela fica maior. Fica bem bonitona aí, que eu já vi das meninas bem grande. Mas ela é muito linda, muito linda mesmo. E aí, tem essas aqui, ó, que eu comprei no outro lugar. Essa daqui é a Echeveria Multicaules. Olha só o detalhe, gente, dessas folhas aqui, ó. E eu já vou mostrar pra vocês os brindes que a Jo me mandou. E ela ainda me mandou brinde, gente. Comprei quatro e ela me mandou quatro brindes. Ó. E essa daqui também, que era um sonho, gente, um sonho. É a Echeveria Raindrops. É, Raindrops. Muito linda, gente, muito linda. Ela ainda é uma planta adolescente, não é adulta ainda. Ela cresce um pouquinho mais, mas não muito. Ela não é uma suculenta que cresce muito, mas ela vai crescer um pouquinho mais. Olha que perfeição, gente. Linda, linda de se ver, não é? Ai, tô apaixonada também por ela, gente. Ela é linda demais, muito linda. E ela fica com coloração, ela fica bem estressada, mais avermelhada ou rosada as pontinhas dela, as folhinhas, no frio. E também disse ela ficar muito exposta ao sol também. Ela pega a coloração bem bonita. E eu vou adaptar ela até ela pegar a sua coloração, até ela chegar na coloração que eu quero. Muito linda, né, gente? Então, vou mostrar pra vocês agora o que a Jo me mandou, gente. Olha só o que a Jo me mandou de brinde. Esse cenésio. Escaposos. Escaposos. Eu acho que é assim. Escaposos que fala. Muito lindo. Gente, olha só que lindeza. Essas folhinhas dele, assim, parecem prata. É muito lindo, é muito lindo. Aí a Jo me mandou também, gente, ó, de brinde. Esse colar de azeitona. Olha que bonitinho. Agora eu tenho quatro colares. Esse agora, o de azeitona, o de pérola, o rubi e o golfinho. Olha que fofura. A Jo também me mandou esse sedum aqui, ó. Lindo. Muito fofinho. Bem delicado. Muito obrigada, Jo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que multiplique suas meninas. Gente, a Jo me mandou essa daqui também. Ai, agora eu esqueci, gente, o nome dela. É a minha primeira dessa espécie aqui. Eu esqueci. Eu tava com o nome. Devia ter escrito na mão. Mas não escrevi. Ela me mandou essa daqui também, ó. Muito lindinha. Quando eu lembrar o nome, eu falo pra vocês. Que fofa. Então, gente, eu tinha falado que eu tinha comprado quatro. Foi essa daqui, essa, essa aqui e uma outra que a Equeveria indica. Aí ela veio um pouquinho com as folhinhas meia mole. Aí chegou aqui, aconteceu um acidente. Aí acabou quebrando o caulezinho e eu coloquei ali. Tirei as folhinhas. Vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Eu coloquei a as folhinhas. Aconteceu um acidente. Acabou quebrando o caulezinho dela. Aí eu já logo eu peguei, decapitei, tirei as mudinhas que tava. Daqui uns dias ela enraiza. Ela é linda, gente. E as folhinhas tá aqui. E vai brotar também. Daqui uns dias também tá cheio de mudinhas aqui. Lembrei, pessoal, é uma peperômia. É a minha primeira peperômia. Olha só que coisinha mais linda, né? Essas folhinhas. Linda. Eu já andei dando uma pesquisada aí pra saber como que cuida dela. Olha que fofa. Muito linda, né, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das minhas novas meninas. Porque eu amei. Eu tô apaixonada. Fiquem todos com Deus, pessoal. E até a próxima. Não esqueçam de deixar o joinha aí.